É, é uma pergunta interessante essa, hein? O meu filho foi diagnosticado com doença autoinflamatória e soube que vacinas podem piorar. Como proceder? Olha, é verdade. A vacina, inclusive, pode ser um gatilho de exacerbação da doença autoinflamatória. O que é a doença autoinflamatória? É uma inflamação causada pelo organismo, né? Aonde nós temos uma agressão das próprias células do corpo. Mas é importante a gente, até que tenha esse espaço aqui no YouTube, a gente vai falando para melhorar o conhecimento geral, né? A diferença da doença autoinflamatória para a doença reumática de autoagressão é porque a doença autoinflamatória, ela é a atividade anormal das células imunitárias chamadas células do sistema inato. Aquele sistema que a gente nasce com ele. Já a atividade reumática, não. A atividade reumática é a atividade anormal das células do sistema imunitário adaptativo, ou adquirido, aquele que a gente vai se adaptando. Por isso que a doença reumática é difícil acontecer em crianças, crianças pequenas. Criança pequena é mais comum a doença autoinflamatória porque é a célula que você já nasce com ela. E a doença reumática, como o lúpus, ele tem uma todo sistêmico, doenças artrite reumatória, já é mais comum já em adolescente e adulto, tá? Agora, a doença autoinflamatória realmente ela é influenciada pela aplicação de vacinas. Infelizmente, as vacinas podem ser gatilhos nas doenças autoinflamatórias. Gatilhos de pior, inclusive. Mas, o que é recomendado, né? As vacinas inativadas, aquelas que não têm vírus vivo, que não têm vírus atenuado, ou germes atenuados, essa vacina, ela pode ser usada com muito mais segurança. E a chance de você engatilhar uma piora de uma doença autoinflamatória em vacina, com vacinas inativadas, é pequena, não é grande não, tá? O que acontece, o perigo mesmo, são as vacinas ativadas, as vacinas atenuadas, as vacinas como o tríplice viral, como a febre amarela, como a rubéola, a própria BCG. Essas vacinas, realmente, a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Tem que aplicar, mas tem que olhar se vale a pena, né? Se o risco, ele é menor do que o benefício, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Tchau, tchau, tchau.